Música Toda vez que eu me candidatava naquela cidade pra prefeito, eu ganhava 700, 800% dos votos Sem gastar 10 centavos, o povo fazia era me pagar pra votar meu Hã? Tô te falando, meu bem 800% Vinha gente de outra cidade votar do senhor, não era? Porque só daquela cidade não dava Aí eu decidi me candidatar a prefeito de Recife, naquela época Rapaz, tu acredita Eu não subi num palanque, eu não entreguei um cartaz Eu não gastei nem 10 centavos, nem 10 cruzeiros, que naquela época era cruzeiro E tirei 98,9% dos votos Porque esse restante era tudo da família do outro lá Até a família queria votar pra mim, eu dei aquela confusão, eu falei Não gente, pode votar pra ele, que ele é candidato Porque se ficar 100%, o povo vai vir, vai querer saber por que eu ganhei com tão Porque o povo gostava dele, porque eu era um caba Ainda era, não, ainda sou A favor da justiça Eu não aguentava ver os que tinham dinheiro indo no cabaré E os que não tinham ficando só lá na porta olhando A parte dele me doía o coração A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a prefeitura E di com orgulho Foi abrir um cabaré público E assinei aqui, ó A partir de hoje Todo homem, eu não quero saber da cor dele Eu não quero saber se ele tem dinheiro, se ele é alto, se ele é baixo Ele vai ter direito A frequentar o cabaré do jeito dos outros Rapaz, o índice da felicidade Na cidade de Recife Subiu, que explodiu Quebrou os recordes Diz que era a cidade mais feliz do mundo Não tinha briga de trânsito Não tinha roubo Não tinha briga dentro de casa com marido e mulher Rapaz, uma felicidade Que se você ver Você dava bom dia aos vizinhos Rapaz, os passarinhos Era uma paz Recife era uma cidade feliz demais E o povo onde via eu Gostava dele E aplaudia meu mandato Com seis meses de mandato Com o povo tão feliz Que tava aí na economia de Recife A economia de Recife Tava mais alta Só de Recife que eu tô falando Tava mais alta do que a do Estados Unidos Quando pensou que não As esposas dos maridos Fizeram abaixo assinado Me derrubaram da prefeitura Me tiraram assim por as portas do fundo Pensar que não chegou papel Às decisão do juiz E tudo Toda vez que eu lembrei Eu me arrupei Me tiraram da prefeitura de Recife Fizeram essa covardia comigo Sendo que eu só fiz bem o povo Mas por que o senhor vendeu a charca do senhor Vendi não Eu fiz que eu abandonar Por que? Aquela charca Antes de eu comprar ela O povo me falou Não compre essa charca Porque essa charca Ela é de arrevestreis Arrevestreis Ela é toda contrária Eu digo Eu digo Comprei a charca E aí Aquele tempo Nós não tínhamos dinheiro Para comer carne Então nós tínhamos que caçar Né? Aí fui caçar de noite Estou aqui caçando Esperando Tranquilo Rapaz Quando pensar que não Um tiro aqui Ó Daqui Maria Caí para cá Por essa luz Que está me iluminando Não gosto nem de contar Essa história Que eu me arrupei Eu sou um cabo Muito verdadeiro Tiro pegou aqui É verdade A cicatriz está aí Para quem quiser ver A cicatriz está aí Para quem quiser ver Vacina É não Aparece vacina Mas é o tiro Rapaz Aí eu caí aqui Peguei a espingarda E mirei E vi uma lanterna Tá Na lanterna Que Maria Aí eu falei Eu vou pegar espião Vem aqui Por que ele atirou Corri lá Corri quando eu cheguei Não era com a tia Com a espingarda na mão Caçando rapaz E lanterna Ela morreu com a espingarda Assim ó Que atirou Foi Corri na represa Para lavar o sangue Rapaz Não tinha os peixes pescando Pescando os peixes Os peixes sentadinhos aqui Com um anzolzinho aqui Pescando o que? Gente Gente dentro da água Anda Roberto Faz uma pose bonita Pose bonita para a foto Outra 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 Sei mais não Vem cá Vem cá Vem cá Oi Salma Tá um louco? Eu quis dizer aí Que tu tá andando Falando mal de meu time Eu não É verdade é? Eu não Pois é Me falaram né? Eu vim tirar essa história Linha porque tu disse Que meu time não faz gol Que meu time não classifica Para nada Não leu não Salma Para que que é isso aí? Isso aqui eu quero achar O Severo Que anda falando de meu time Isso aqui foi só um aviso Viu? Se eu souber Até que você anda falando mal de meu time Sabe porque meu time Tá na série B há muitos anos Não quer dizer que é muito não Aqui não é tu Assume Gente você disse que o Roberto é santinho Presta atenção Roberto Abaixa rapaz Conversar contigo Abaixa Abaixa Tá indo pra onde? Tô indo ali Fazendo serviço Abaixa Tá com medo de que? Fazendo serviço ali Serviço aonde Roberto? Já tá dando seis horas Ninguém trabalha de noite não Não é hora extra Hora extra Fala logo Onde é que tu vai Diz Lá Na casa da Renata Fazer o que? Ela quer pedir o Pede eu levar ela ali Aonde? Você não vai falar não Não Aonde é que tu vai levar ela? Levar ela No hotel Hã? No hotel Ô seu irmão Ô Roberto Que que foi? Rapaz o irmão dele te matou aqui com urgência Né? Ravei mais de cem pessoas hoje aqui em casa De que foi? Atrás de uma oportunidade que eu tenho E eu falei não Essa oportunidade É do meu amigo Roberto Que a minha amizade contigo já é velha Olha Vou lhe vender guardada Essa carroça Não mas eu não tenho um cavalo né Olha Roberto Carreguei Na época que eu trabalhei pra prefeitura carregando aluno aqui Eu carregava aqui 30, 40 aluno Todo mundo ia sentadinho de boa Forgado Garra dinheiro demais com essa carroça Um cavalo puxando Que eu não tenho né Pois é O mais difícil É a carroça Tem na carroça o cavalo É besteira Anda Eu vou farrer 18 mil pra tu O cavalo que puxa né Eu vou farrer 18 mil pra tu Roberto 18 mil nessa carroça? Eu pego o diabo dessa moto Só pra te ajudar Deixa eu te ajudar Roberto Não mas eu não tenho Deixa eu te ajudar Roberto Eu não tenho um cavalo Anda vambora A Cláudia vai gostar O cavalo que eu não tenho A Cláudia vai gostar Deixa aí Deixa aí Eu não tenho cavalo não Eu não tenho cavalo Negócio que eu fiz Menino nessa carroçona Foi muito foi bom A Cláudia vai ficar feliz demais Fala galera Bom dia A máquina tá aqui Pra quem acompanhou a live E a galera viu O vencedor é de Balsas Maranhão É o Marcos Daqui a pouquinho O Del Rey vai tá sendo despachado Pra Balsas No Maranhão Parabéns mais uma vez aí Pro Marcos Né Que foi o vencedor da ação Do Del Rey Ó Vamos despachar agora Não despachamos ontem Porque hoje a gente foi mexer Na documentação Na transferência Já tá no nome dele Então daqui a pouco Marcão O bichão vai tá chegando Em Balsas Viu? Parabéns E o cara que venceu Por comprar mais cotas Dos 5 mil Ó O comprovante tá aqui Viu? Valeu Tamo junto Foi o Romário Tá aí ó Tchau 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 Tchau